Fala galera! Estamos sumidos do Verdun Visita, mas como muitos pedidos, estamos voltando e nesse momento estamos a caminho da academia do meu professor querido, cobrinha, o multicampeão, o Grand Slam. Então fique ligado que vai ser muito legal, porque ele é demais. Ele é meio tímido, mas quando ele se solta, ele é muito engraçado. Eu fui ver se tinha alguém para botar a máscara e estava me olhando a mulher assim, bota a máscara. Filma ele Clever! Não, não filma não Clever! Filma ele Clever! E aí? Mas a casa não é do lado aqui? Não, eu me mudei! Comprou uma casa em Redondo? Claro! Comprou uma casa lá em Redondo agora. É do antigo... Oh! Mid Bike! Vamos sentar um pouco aqui? Antes de... Vamos, vamos! Vai ter a pauta, tem que fazer a pauta antes, entendeu? Eu trouxe os pães para vocês comerem. Não, vem capão, não é verdade. Tem que provar o pão, né? Falou que eu não como pão. Ah, ele não come? Não, não como pão. É mesmo? É gluten free? Claro, tudo free! É tudo free, acabou de fazer, né? Acabei de fazer o pão! Não acredito! Claro! Aqui ó! Bah, ele chamou a experiência mesmo, hein? Então senta aí um pouquinho, senta aí. É, tem o cafezinho. Ah, quer pegar o café aí na... Não, não precisa, não precisa. Fala galera! Seja bem-vindo a mais um Verdun Visita. E hoje um muito especial com o meu professor e amigo Cobrinha, o Grand Slam. Hey! Hey! Opa, não! Os! Galera, então o negócio é o seguinte. Estamos aqui em Cobrinha. Todo mundo já sabe que o Cobrinha é um multicampeão, né? O único lutador que fez o Grand Slam. Super Grand Slam. O Grand Slam seria europeu, pan-americano, brasileiro e mundial. Esse seria o Grand Slam. No mesmo ano, né? No mesmo ano, exatamente. Aí você ganhando uma DCC, aí na verdade foi o nome que foi criado. Super Grand Slam. Porque na verdade nem tinha esse nome. Então já que a gente tá falando um pouquinho disso aí, Cobrinha, vamos falar então... E pra chegar aqui, como é que foi? Como é que foi? Vamos voltar lá no... São Carlos. Cobrinha, pra quem não sabe, é de São Carlos que é o interior de São Paulo. Certo. Tá certo, né? Eu pesquisei, né Cobrinha? Tá certo. Ainda mais que tem amizade, tem tudo, entendeu? Tá certo. E como é que foi? Como é que... Tem uma amizade de mais ou menos nove anos, mas eu nasci em São Carlos ou não? Tu nasceu em São Carlos. Nasci em São Carlos. Também é uma amizade de nove anos. Então eu vou explicar então onde é que eu nasci. Pô, tá sabendo legal. Pesquisou bem. Pesquisou bem. Então vamos lá. Então começando, eu nasci em Londrina, que é Paraná. Pô, não sabia disso. Paraná. E aí eu nasci em Londrina e aí minha mãe se mudou pra São Paulo. Foi daí que eu comecei, na verdade, a Capoeira. Então eu nasci em Londrina, né, no Paraná. A gente se mudou pra São Paulo. De São Paulo nós fomos pra interior de São Paulo, que é São Carlos. São Carlos. Exatamente. E daí, dali, tu começou a fazer jiu-jitsu ou luta ou nada a ver? Começou com outras coisas? Então, ali eu jogava bola ainda. Joguei futebol. Joguei futebol por um bom tempo. Aí com 7 anos, ali pra 8 anos eu entrei na Capoeira. Fiz capoeira por 14 anos. E aí eu vim conhecer o jiu-jitsu quando eu tinha 20 anos. Que nem eu. É, também? Também. Aí eu vim conhecer o jiu-jitsu quando eu tinha 20 anos. E aí conhecendo o jiu-jitsu, acho que como quase todo mundo, eu fazia capoeira por 14 anos. E aí um amigo me convidou pra eu treinar na academia dele. Na verdade eu dava aula na academia dele de capoeira. Ele dava aula de taekwondo e ele colocou jiu-jitsu. Ele foi dar um treino. Um garoto de 16, 17 anos. O garoto era faixa roxa na época. E aí ele falou assim, cobrinha, eu vim aqui treinar com esse garoto e tomei um pau. Eu falei, não é possível. Você é professor de taekwondo, sou professor de capoeira. Não, não tem como não. Isso não existe. Você não gosta de jiu-jitsu? Não. Não conhecia muito. Não sabia o que era. Você fazia capoeira e já conhecia o jiu-jitsu ou era só de longe assim? Não sabia o que era. Entendi. Aí o cara falou assim, cobrinha bem. Aí eu falei, não tô ocupado e tal, não sei o que. Eu tenho que trabalhar fazendo as coisas. Aí um dia, sábado, eu fui até a academia dele, dei um treino e aí não entendi nada. Pra te falar a verdade. Tomou uma ruim também. Tomou uma ruim. Mas aí o que aconteceu? Porque na verdade a gente tem a vaidade também. Você toma uma ruim. Mas aí eu cheguei no cara e falei assim, cobrinha o que você achou? Eu falei, não. É, legal. Mas, porém, eu tava cansado. Sábado, eu falei, fala um outro dia que eu vim aqui, cara. Semana inteira. Não. Fala um outro dia que eu possa vir aqui na academia porque eu posso treinar com ele de novo. Aí ele falou assim, tá bom, cobrinha. Tá aqui, tá tendo de sábado e domingo e tá tendo segunda-feira. Aí eu falei, mas quer saber uma coisa? Eu vou logo no domingo mesmo. Falei, eu vou no domingo. Falei, eu vou no domingo. Falei, eu vou no domingo foi pior. Tomei um outro pauzão. Tomei um pau. E aí... E aí foi quando... Quantos anos desculpa, cobrinha? Quantos anos? Eu tava com 20 ali. 20 anos. Ah, 20 anos. E aí tome um pauzão no jiu-jitsu do garoto. Não consegui fazer nada, absolutamente nada. O moleque me entortava. Não, de kimono. De kimono. Botou, já botou o kimoninho. Claro, botei o kimono. Ele falou, cobrinha, eu tenho um kimono ali pra você ficar tranquilo. A gente veio dar um jeito. E aí fui, tomei um pauzão. E aí enfim, aí comecei a treinar. Falei, pô, vou treinar. Comecei a treinar de sábado e domingo. Sábado e domingo. Sábado e domingo. E aí com seis meses... Nem isso, né? Só de ser no sábado e domingo... Desculpa, três meses. Aí o cara falou assim, cobrinha, vai ter uma competição em São Paulo. Falei, vambora. Pô, na capital. Na capital. E aí chegamos em São Paulo. Eu fui até a final. Perdi a final. De branca. Fui até a final. Perdi. Fiz seis lutas na época. Seis lutas eu perdi. Falei, putz, interessante. Porque na capoeira a competição é diferente. Tem jiu-jitsu, tem essa competição. Aí eu fui deixando um pouco a capoeira de lado. E praticando mais jiu-jitsu. Aí eu comecei a praticar jiu-jitsu três vezes por semana. Daqui a pouco todos os dias. Daqui a pouco duas vezes por dia. Três vezes por dia. E aí pra fazer o catch up. Pra eu poder melhorar. E a capoeira? Quanto foi importante a capoeira na tua vida? A capoeira... Então a capoeira na minha vida... Eu vim no futebol. Então no futebol você tem que fazer muitas colinhas. Tem que fazer muita repetição. E aí eu fui pra capoeira também. Que você tem que praticar pros dois lados. Você tem que praticar. É isso aí. Por exemplo. Você chega no boxe e o cara fala assim. Você é canhoto? Você é destro? O cara fala. Eu sou destro. Então tá. Você vai jogar com a perna de esquerda na frente. Você é canhoto? Você vai jogar com a perna direita na frente. A capoeira na verdade ela foi muito importante. Porque assim. Ela me deu. Na verdade ela me preparou. As pessoas falam assim. Puta cobre. Mas você começou tarde pra caramba no Jiu Jitsu. Como é que você conseguiu evoluir? Na verdade a capoeira ela me preparou pro Jiu Jitsu. Coordenação motora. Flexibilidade. Força. Isometria. Eu acabei trazendo a capoeira também pra minha aula. Se eu conseguir conquistar tudo que eu conquistei na minha vida, na minha carreira até hoje. Foi graças a capoeira. E que era a história que tu foi confeiteiro? Se a gente voltar um pouco atrás. Eu entreguei jornal. Antes eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Cedo. Comecei a entregar jornal com 13 anos de idade. Bem interessante falar isso. Por quê? Antes de a gente chegar na confeitaria. Porque eu sentia dificuldade em casa. Puta, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu comecei a entregar jornal. Então eu comprei uma bicicleta na época. E aí com o dinheiro do jornal eu consegui comprar outra bicicleta. Eu tinha duas bikes já. Me esperando se caso furasse um pneu. Se tivesse alguma coisa eu teria outra bicicleta lá de... Podia pensar nisso já. Exatamente. Eu tava fazendo já alguma coisa. Um negócio. Porque já tinha uma bicicleta ali. Se furasse um pneu eu teria uma outra de reserva. Enfim, aí eu entreguei jornal por um tempo. E aí os caras me davam 5 jornais que eu podia fazer o que eu quisesse com os jornais. Eu falei assim, você vai entregar o jornal. Você vai ter seu salário no final do mês. E aí 5 jornais você faz o que você quiser. E aí eu tive a ideia de fazer o que? Eu chegava na Quitanda. Chegava o cara e falava assim, mas por que você vai me entregar esse jornal? Ele falou assim, não, não quero nada. Olha só, eu vou entregar esse jornal pra você. De repente, no final do mês, você faz uma cesta alguma coisa pra mim. E o cara falou assim, interessante. Tá bom, então me entrega o jornal. Aí ele falou, só que eu não vou fazer assim por mês não. Ele falou, toda semana você passa aqui, eu vou fazer pra você aqui. Uma feirinha aqui pra você, você leva pra casa. Legal, eu pedi pelo mês. O cara fez pela semana. Falei, opa, tá me ajudando pra caramba. Aí eu peguei outro jornal, fui num açougue. Falei a mesma coisa. Aí o cara falou assim, não, perfeito. Eu não posso te dar carne. Não era o primo, não era o primo. Não era o primo, não era o primo. Eu ia falar, cadê o primo? Mas aí eu peguei e entreguei também. O cara falou assim, eu te dou cada duas semanas assim, eu te dou carne. Pode ser? Eu te dou algumas coisas aqui. Falei, perfeito. Tá bom pra caramba. Falei, puta, legal pra caramba. Aí fui num supermercado também. Treze anos. Treze anos. Treze anos no supermercado. Aí fui e fiz isso também. Cara, então assim. E aí depois eu fui na padaria também, fiz isso na padaria. Só que eu nem pensava em padaria, só que eu achava legal pra caramba também na padaria. Isso com treze anos. E aí entregava na padaria e falei pro cara. Falei, mano, eu posso de repente pegar os pães, né? O que que você acha? Ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte. Aqui, por semana eu pego de repente uns pães aqui. Ele falou, não, não. Todo dia que você me deixar o jornal aqui, tá? Você vai levar os pães pra tua casa e vai levar leite pra tua casa. Pô, que irado. Legal. Então cara, então assim, eu comecei a fazer isso assim com meus jornais, né? Que eu tinha de extra. E aí foi. Treze anos, depois eu virei office boy. Depois do jornal eu virei office boy. Quer dizer, na verdade, o office boy, você sabe que é office boy, você vai, você faz a cobrança, você entrega, você paga uma conta, você vai e cobra também o cliente. É isso que eu fazia. Esse era o meu trabalho. E aí fui aprendendo, né? Contabilidade também. Foi bem interessante pra mim. Foi bem marcante na minha vida isso. E aí depois disso, eu tive que me alistar. E aí foi quando eu fiquei sabendo que a minha namorada estava grávida. E depois disso, aí eu tive que me dar essa oportunidade. Aí agora entra a confeitaria. Sim. E aí eu tinha um amigo que fazia capoeira também, que ele era padeiro. E aí ele falou pra mim assim, cobrinha meu, de repente sobra uma vaga pra você na padaria. Eu falei, o Tyson, e se de repente, cara, eu me dar essa oportunidade? Se eu chegar ali e me dar essa oportunidade? Como assim? Eu vou lá, eu falo com o dono, eu trabalho de graça, faço o que tenho que fazer, vou assinar um contrato e falando que eu não quero ganhar nada, eu quero só aprender. E aí ele falou assim, cobrinha, achei legal. Aí eu fui e me dei essa oportunidade. Cheguei no cara, fui lá e me apresentei. Não era o cara que te dava o pãozinho dele. Não, era totalmente diferente. É totalmente diferente. Aí eu cheguei e falei pro cara, o nome do Cal, lembro como se fosse hoje, o nome do Cal. Eu falei, Cal, eu quero vir aqui ajudar, eu não quero ganhar nada, eu assino um contrato, que eu não quero ganhar nada, eu só quero aprender. Aí o cara falou pra mim assim, meu irmão, você tem certeza do que você tá falando? Eu falei, sim. Ele falou assim, tá, meu irmão, você vai ter que limpar a padaria, você vai ter que ajudar a fazer os pães, você vai ter que limpar a padaria. Tudo bem pra você assim? Eu falei, não tem problema nenhum. O que eu tenho que fazer? Só que fiquei fazendo isso por três meses. Só que falei, puta, a oportunidade não tá aparecendo ainda. Eu cheguei no Cal e falei assim, Cal, não dá mais pra eu ficar aqui. Já tava um tempo já, a gente tava fazendo. Três meses. Três meses. Falei pro Cal, não dá mais tempo pra eu ficar aqui, eu vou ter que arrumar alguma coisa pra mim e tal, não sei o que. E aí eu saí daquela padaria achando que eu já sabia fazer coisas. Eu tava com uma estudante de padeiro. Três meses. Três meses. E aí fui em algumas padarias e foi assim, não, 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 não. Não tem como. O não já tá lido. Voltei pra casa, voltei pra casa pensando e falei, e agora, meu? Vou ter que arrumar outra coisa, vou ter que fazer outra coisa, vou ter que trabalhar. Daqui a pouco meu filho vai nascer, como é que eu vou fazer? Os caras estão falando que eu tenho que pagar pensão, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, que eu tenho que me virar. Batei a cabeça e a... Não, aí eu fiquei em casa, tô em casa, assim, um certo dia passou, assim, umas duas semanas. E aí um cara bate em casa. Pum, pum, pum. Aí era o Cal. E aí eu fui falar com o Cal, o Cal falou assim, Rubinho, eu vou te pagar um salário, você vai ser registrado. Falei, pô, tá legal, pô, legal. E aí três meses trabalhando ali, feliz pra caramba. Só que cara, eu tinha um caderno, até hoje eu tenho esse caderno. Não, tu guardou. Guardei de receitas. E aí eu comecei a aprender e anotar. Aprender e anotar. Aprender e anotar. Comecei a anotar, 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 anotar. Só que aí o confeiteiro, cara, naquela época ainda, o confeiteiro começou a dizer, peraí, mas por que que tá escrevendo? Aí o cara perguntou pra mim, por que que você tá escrevendo? Falei, eu gosto, eu quero aprender, né? Aí eu falei assim, ah, interessante. Só que aí, cara, o que aconteceu? Quando eu ia fazer, vamos supor, uma torta de morango, tá? Um pan de ló, né? Um pan de ló que seria a base, o pan de ló é a base do bolo. Você faz a base do bolo, depois você vê um confeite em cima, né? Aí quando eu ia fazer, o cara falava pra mim assim, quebra lá 50 ovos, tá? Quebrei 50 ovos, pesa lá um quilo e meio de farinha. Ajudante. Tá, ajudante. Pesa lá açúcar, tá? Coloquei. Só que o último ingrediente, ele não deixava eu colocar. E aí eu fui indo, eu fui explicando pro cara, né? Falando, eu quero aprender, né? E aí eu comecei a aprender, três meses, não, eu tava ali já um mês, dois meses, né? Comecei a aprender a fazer bolo, comecei a aprender a fazer algumas coisas. E aí sobrava o creme. Todos os dias sobrava o creme. Então esse cara, ele começava ali sete horas da manhã, quando era três e meia ele ia embora. Eu ficava ali até umas seis, sete horas da noite. Porque eu tinha que limpar, eu tinha que lavar, eu tinha que ajudar ele a fazer tudo, né? Os bolo, as tortas. Ele ia embora. Ficava aquela cuba, né? Que na verdade não é pia, é cuba, né cara? A gente chama de cuba na confeitaria. Cheio de louça, eu ia lá, lavava, limpava o chão. E aí sobrava o creme, eu guardava o creme. Desculpa, aquele cremezinho do sonho? O chantilly. Não do sonho, do sonho ainda não. Do chantilly. Sabe o que é o chantilly, né? O chantilly é aquele creme que vai em cima do bolo. Ah, entendi. Aí o que eu fazia? Eu pegava, pegava um pedacinho de pandeló, ia lá pro fundo e ficava brincando, treinando, fazendo drill, repetição. Drill. Ficava praticando, ficava praticando. E aí eu tive uma ideia, eu falei, puta, legal, o que eu vou fazer? Eu vou sair falando pra todo mundo, cara, minha vizinhança, que eu sei fazer bolo. Se alguém precisar de um bolo, casamento, aniversário, deixa comigo. É comigo, né? E aí, cara, mas pra quê? Pra eu praticar, né? E aí eu comecei a falar pra todo mundo. E aí começou a surgir bolo. Pô, então tá, você faz, eu faço, deixa comigo. Puta, mas tem que pagar, não tem que pagar nada. Deixa comigo. Compra só os ingredientes e eu vou fazer o bolo pra vocês. É em casa. Em casa, eu comecei a fazer bolo em casa, comecei a fazer bolo de aniversário, de casamento. Cara, e foi legal porque aí eu comecei a praticar um pouco mais. Comecei a praticar, comecei a praticar, 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 enfim. Resumindo isso, três meses, três meses o Cal me chamou de novo. Ele falou assim, Rubinho, eu tô com um problema aqui na padaria. O confeiteiro, cara, ele pediu a conta. Eu falei, ô Cal, como assim? Eu tô num confeiteiro renomado, o cara me aprendeu a fazer confeiteiro em São Paulo. Ele falou assim, Rubinho, eu quero que você faça pra mim. Você tem condições de fazer algumas coisas que o José fazia? Eu falei, deixa comigo. Qualquer salário? Deixa comigo, deixa comigo aqui. Então eu já peguei meu caderno ali e falei, Cal, deixa comigo. Cal falou assim, tá bom. Só que na verdade, no dia que eu falei isso, foi uma das piores coisas que eu poderia ter feito na minha vida. Eu pensei, eu fui pra casa e não consegui dormir. Eu tinha que entrar na padaria no dia. Cinco da manhã? Não, eu tinha que entrar, na verdade, era sete na hora que a gente entrava. Mas nesse dia eu entrei três horas da manhã, não consegui dormir. Não consegui dormir. Eu falei, eu tenho que chegar lá. Ele me deu uma lista e falou, Rubinho, tenta fazer isso, isso, isso e isso. E aí eu cheguei na padaria, três horas da manhã, sem dormir, pensando o que eu ia fazer. Falei, como é que eu fui fazer isso? O cara vai me mandar embora. Enfim. Aí eu comecei a fazer umas coisas, às três da manhã, fazendo, 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 fazendo. E eu rezando. Falei, meu, não vai me aparecer um bolo aqui. Porque se me aparecer um bolo, vai dar problema. Um pedido, um pedido. Exatamente. Um bolo de aniversário e tal. E aí, cara, era mais ou menos duas horas antes de acabar. Eu falei, meu, daqui a pouco vai acabar. Eu tenho que sair às cinco, às seis, né? De repente, meu, ali, quatro horas da tarde, meu, daqui a pouco tenho que ir embora. Tudo certo. Daqui a pouco ele me entra e fala assim, Rubinho, você tem pão de ló aí? Eu falei, desculpa, meu, calma, entendi. É que tem um bolo, apareceu um bolo aqui, uma encomenda aqui de aniversário. Eu falei, nossa, né? Apareceu um bolo aí, tá? Tá pronto, então. É. Aí, aí eu falei assim, eu falei, calma, eu faço. Tem problema, eu faço, né? Só que aí eu já sabia, né? Que eu ainda não tava... Mas o coraçãozinho já deu a mais. Claro, claro. Eu falei, como é que eu vou fazer esse bolo? Eu já tava praticando, né, cara? Eu já vinha fazendo bolo, mas eu não tinha ainda a capacidade de fazer um bolo como o cara fazia, né? Não tira em condições. O cara, meu, dez anos fazendo, eu três meses, né? Fazendo uma confeitaria. E aí, peguei o bolo, fiz, e o bolo ficou meio assim, meio torto, né, cara? Eu via que o bolo ficou meio torto, né? E aí, eu falei, por... Você não se espelhou na Torre de Pisa lá da Itália, né? Entendeu? É o estilo, é o estilo do bolo. E aí, eu peguei e falei pro Cal, tá aqui o bolo e tal. Ele olhou assim, né? Olhou pro bolo, me olhou e tal. E falou assim, eu me posso falar com você lá no escritório? E falei, pronto, já de novo. Você vai estar indo embora, pô. É hoje. Pra mim, exatamente. Você vai ir embora. E aí, eu fui e ele falou assim... Olha, cara, tô impressionado. Falei pensando, né? Falei, esse cara tá me zoando, né? Não é possível, né? Não é possível. Esse cara tá falando o que eu fiz. Tudo bem, eu fiz algumas coisas, mas nem se compara com o que o cara fazia. Confeiteiro. E aí, ele falou assim, Rubinho, eu te chamei aqui, porque assim, eu quero mais uma vez te agradecer, né? Você ter se dado a oportunidade. E você, na verdade, o que eu falei pra você, você poderia muito bem ter falado pra mim assim, não, Cal, eu não sei fazer e, na verdade... Como a maioria das pessoas iam fazer, na real. É segurança, não é que ele não tá tão afim também como tu tava afim. Tem muito isso. Aconteceu certo isso. E aí, ele falou assim, então, cara, a partir de hoje eu quero te contratar como confeiteiro da padaria. Falei, peraí, não. Oficialmente. Eu falei, calma, mas tem... Como assim me contratar? Ele falou assim, não. Se você aceitar, eu quero te contratar, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou te mandar pra escola, eu vou te pagar, eu vou pagar a escola e aí você vai pra escola, você vai se tornar um confeiteiro e aí você vai ser o confeiteiro da minha padaria. O que você acha? E eu falei assim, Cal, mas tudo bem. Aí eu falei assim, na época eu tinha acabado de comprar uma moto, uns oito anos. Eu tinha acabado de comprar uma moto. Aí ele falou assim, tá, mas aí em Ribeirão Preto, você vai sair daqui de manhãzinha e aí eu quero só que você vá pra lá, estude, estude, estude e aí sábado e domingo você vem pra cá. Aí eu falei, tá bom, Cal, mas eu vou tentar fazer diferente. Eu vou até lá, eu vou, eu vou pra escola, eu vou aprender e aí a hora que eu sair de lá eu já venho direto pra padaria e vou praticar aqui. Ele falou, melhor ainda, quando você quiser fazer isso. E aí foi isso que eu fiz. Então eu me dei essa oportunidade. Então aí resumindo essa parte, cara, eu fui pra escola, estudei, estudei. Todos os dias. Todos os dias. Estudei, estudei em Ribeirão Preto. São Carlos em Ribeirão Preto dá mais ou menos 45 minutos de... De um motinho, pum. 45 minutos. E aí fui, tal, tal, não sei o que. E aí voltei, fazendo isso mais ou menos dois anos e meio. Tá. Não deu nem isso, mais ou menos dois anos, um ano e meio, mais ou menos isso. E aí me tornei o confeiteiro da padaria. E depois me tornei um dos melhores confeiteiros de São Carlos. Não. Um dos melhores... Mas por quê? Na verdade eu falo isso porque assim... Porque se você entender a minha história... Não, irá. Nessa parte ninguém... Toda pessoa sabe isso aí. É, então eu me dei essa oportunidade. Entendeu? Eu me dei essa oportunidade. Então às vezes o que eu falo, às vezes eu gosto de falar dessa parte porque... Foi muito importante. Importante, mas as pessoas também falam assim... Cobrinha, eu vejo isso nas escolas de Jiu Jitsu ou seja em trabalho... O cara fala assim... O cara já entra pedindo um salário. Ao invés de falar assim... Não, olha só. Eu não sei fazer. Eu estou aqui para aprender. Uma coisa que eu aprender... Ou eu tenho um pouco de experiência. Mas eu estou aqui para servir a tua empresa. Se você achar que eu vou conseguir servir a tua empresa, vou conseguir adicionar alguma coisa para a tua empresa... Aí a gente conversa. Mas as pessoas chegam pedindo um salário. É a mesma coisa no Jiu Jitsu também. As pessoas chegam aqui e falam... Cobrinha, mas eu acho que eu consigo dar aula. Se eu não poderia me pagar... Peraí, peraí. Como é que eu vou te pagar? Por que você não se dá essa oportunidade? Você chegar a aprender o sistema. Mostrar na prática. Exatamente. E ver realmente o que você quer aprender. Então é uma coisa... Por isso que eu conto essa história. Porque muitas das vezes você tem que se dar essa oportunidade. Não é você primeiro pedir alguma coisa. Cobrinha, muito legal mesmo. Parabéns para essa parte da tua história. Dá para ver que tu conta com vontade. Sim. Porque realmente eu... Aquele momento ele fez muito... Foi importante na tua carreira em tudo hoje em dia. Influencia muito hoje também. Sim, influencia muito. E assim... Aí falando dessa parte. Aí eu virei o confeiteiro. Eu trabalhei muitos anos nessa padaria. Depois disso eu já era ali faixa marrom. Tá? E aí eu estava em descer. Aí não. Detalhezinho confeiteiro. Vai treinando. Não. Treinando jiu-jitsu. Treinava jiu-jitsu. E ainda dava aula de capoeira. Sim. Eu tinha que me virar. Sim. Então eu tinha que pegar a peteca aqui. Não podia deixar ela cair. E aí o que aconteceu? Aí óbvio que devagar eu fui me retirando da capoeira. Assim das rodas de capoeira. Mas eu continuei praticando a capoeira como pratico até hoje. E aí eu decidi. Falei não. Hoje em dia o que eu vou fazer? Eu tenho duas opções. Ou eu sigo com a carreira de lutador. Vou continuar no jiu-jitsu. Ou eu vou montar minha confeitaria. Aí eu falei assim. Quer saber de uma coisa? Isso é importante. Quantos anos já mais ou menos? Eu já estava ali com uns 24 já. 24 anos. Não faz muito tempo. Não faz muito tempo. Faz pouco tempo. Pouco tempo. E aí eu tomei essa decisão. Falei bom. Vou montar minha padaria. Tá. Então não vou mais. Vou montar padaria. Só que cara. Eu acordava. Eu acordava ali. Três horas. Quatro horas da manhã. Porque aí eu tinha que fazer o pão também. Não era só confeitaria. Aí era o teu negócio. Era o teu business. Então eu tinha que fazer toda a linha de pães e de confeitaria também. Que era dos doces. Dos doces. E aí eu cheguei. Eu cheguei na padaria cara. Eu saia dali. Dez horas. Onze horas da noite. Da padaria. Eu tentava achar alguém para treinar. Fazer alguma coisa. Aí tinha sempre alguém. Aí daqui a pouco ia dar uma descansadinha de novo. E fazer. Só que eu fiz isso. Por nove meses. Eu estava muito estressado. Não estava conseguindo mais trabalhar. Não estava conseguindo render. Estava conseguindo render. E aí quem me ajudava era minha mãe. Até eu empurrava a moto. Ia saindo bem devagarinho. Daqui a pouco. Minha mãe segurava na garupa. Onde é que você vai? Eu falei mãe. Eu estou indo trabalhar. Eu vou com você. Ela não queria. Ela queria que tu fosse sozinha. Exatamente. Tu lembra dessa cena de segunda? Onde é que tu vai? Exatamente. Tá pensando. E aí nove meses mais ou menos o meu professor Mauro Pacífico de Jiu Jitsu falou assim. Rubinho. A gente tem que ir para São Paulo competir. Eu falei. Mauro. Como competir? Não tenho condições. Não tenho condições. Não tenho condições. Eu falei. Vamos arrumar um confeiteiro aqui. Um padeiro. A gente vai colocar aqui para você na padaria. Você vai comigo para lá. Vamos mandar me dar uma esparecida na cabeça. Eu falei. Pau Mauro. Pensei. Pensei. Falei. Tá bom. Tem razão. Mas como é que eu vou competir? Não estou nem entrando direito. Falei. Vamos lá. Vamos lá. Aí fui. Resumindo isso. Fui para São Paulo. E aí chegando em São Paulo. Lutei o campeonato. Fui até a final. De Faixa Marrom. Perdi a final. Putz. Falei. Caramba. Perdi a final. Falei. Fiquei pensando. Falei. Não é para mim. Se eu voltar para casa mesmo. E continuar na confeitaria. Sim. Alguma coisa. Se foca em uma coisa. Falei. Tá bom. Vamos focar na confeitaria. Fiquei pensando ali. E aí foi quando veio o Tererê. Ele estava acabando de montar a equipe dele em São Paulo. Que era TT na época. Sim. Eu me lembro. E aí ele falou. Pau. Legal. Você acabou de lutar com um aluno meu também. Na semifinal. Fiz a semifinal com o aluno dele. E ele falou. Tá legal pra caramba. Putz. Você é um talento. Deixa eu te falar um negócio. Se eu te convidar pra você vir passar uma semana comigo aqui em São Paulo. Essa parte boa. Conta, conta, conta. E aí? E aí? Se eu te convidar pra vir pra cá. Uma semana treinar em São Paulo aqui. Você viria? Eu falei. Cara. Eu acho que é oportunidade da minha vida. Eu olhei pra ele assim. Uma semana. Ele falou assim. Não. Você vem passar uma semana. Se você gostar. De repente você fica. Opa. Eu falei. Interessante. Voltei pra cá. Não. Chamei o meu professor Mauro Pacífico. Falei. Mauro. Daqui tá o TDD. Ele tá me fazendo essa proposta assim. Pra eu vir pra cá. O que você acha? Rubinho. Você tem que mais é que vir pra cá. Eu falei. Mauro. Você tá falando isso do meu coração. Porque o Mauro já sabia que tu era um talento. Ele já sabia disso. Ele já sabia. Ele falou assim. Rubinho. Você tem que ir embora. Você tem que ir embora. Eu falei. Tá. Então. Legal. Eu vou então. Então vou dar um jeito aqui. Tá. Entendi. Moro. Então tá. Eu falei. Terê. Terê. Você pode me escrever pra mim o endereço. Tá bom. Tá aqui o endereço. Lembro como se fosse hoje. Pegou uma caneta. Escreveu um papel. Falou pra mim. Você vai pegar tal metrô. Você vai descer e tal. Eu falei. Tá. Aí fui pra casa. Eu falei. Mãe. Eu acho que eu vou mudar pra São Paulo. Eu acho que eu vou fechar a padaria. O que a senhora acha? Tá. E ela falou assim. Meu filho. Eu vou te falar um negócio. Olha só. O que você decidir. Eu tô com você. Eu falei. Mãe. É o que tu precisava. Você não vai ficar chateada. Meu filho. Não. Não tem. Não tem problema nenhum. Então tá. Então tá. Aí comecei a acertar aqui. Acertar ali. Acertar ali. Acertar ali. Pum. 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 Vendi a padaria. Passei a padaria pra frente. Uma semana e meia. Pum. Já vou. Peguei a mochilinha. Só peguei a mochila. Peguei a mochilinha. Um kimono. Uma semana? Não. Uma semana. Alojamento. Pô. Tô ali. Pensei. 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 Alojamento. Vou estar ali. Isso já meio que indo. Foi de carro? Como é que foi? Não. Foi de ônibus. Foi de ônibus. Já pensando. Sonhando. É o sonho da minha vida. Imagina. Vou ter alojamento. Quer dizer. Vou só treinar. Só preciso treinar. E me dedicar. Vou ficar bom. Isso eu tenho certeza que vou ficar bom. Vou. Alimentação. Alojamento. De repente se precisar médico. Pô. Cheguei. Cheguei com a mochilinha. Cheguei com a mochilinha. Quando eu cheguei assim. Tinha um cara. Um dos meus melhores amigos hoje. Que é o Rafael Rosendo. Sabe quem é o Rafael Rosendo? É. Pra edição. Sim. Sim. Se eu ver. Sabe. Alzheimer. Alzheimer. Tá. Então enfim. Aí cara. Esse cara era muito amigo do cara que eu tinha lutado a semifinal. E quando eu cheguei. Sentei no banco. O cara já começou a me olhar assim. O cara tava na recepção. Me lembro como se fosse hoje. O cara na recepção. Me olhou. Eu falei. Oi. Tá estranho isso aqui. Aí eu falei assim. O Tererê tá aí? Ele falou assim. Não. O Tererê não tá aqui. Ele falou pra eu vir pra cá. É. Tá. Aí eu falei assim. Ele tá aqui. Ele tá no Rio. Ele tá em São Paulo. Cara. O Tererê foi pro Rio. Não sei se ele voltou. Pá. Que recepção boa. Eu falei. Caramba. Aí eu falei assim. Tá. Mas ele falou pra eu vir aqui. Ele falou. Ele falou. Ele falou. Mas ninguém me avisou. Ah. Ninguém te avisou. Entendi. Eu voltei agora. Sozinho. E a mochilinha. E o celular. Cadê o celular? Tinha celular? Não. Não tinha. Tá louco. E eu falei. Caramba. E agora? Aí eu olhei pro cara. Aí eu me levantei de novo. Fui ali. Com o cara. Falei. É. Cara. Vai começar o treino ali. Faltavam 5 minutos. 10 minutos pra começar o treino. Ele falou assim. Desculpa. Mas o Tererê não falou nada. Pra mim. Não tem como deixar você passar aqui. Aí eu falei. Tá bom. Aí daqui a pouco. meio dia assim. Desce. Vem uma voz cantando. Tem negócio de cantar. Vem cantando. Aí. Vem subindo. Não sei o que. Foi passando por mim. Nem me viu. Na verdade. Nem me viu. Eu tava sentado. E tu com aquela carinha? Não é. Tipo. Passou assim. Fui ali. Toque nele assim. Falei. Tô aqui. Tá lembrado? Pô. Cobrinha. Você veio. Claro. Tô aqui. Vem. Você tá atrasado pro treino. Eu falei. Tô atrasado? Troca ali rapidinho. Tô atrasado. Tô atrasado. Tô atrasado. Tô atrasado. Então tá. Fui lá. Me troquei rapidinho. Fui e tal. E aí nesse dia cara. Foi engraçado pra caramba. Ele tava então. Ou ele chegou na rua. Ele teve chegado. Não sei. O cara falou. O Rafa. O Rafa. O Rafa. O Rafa Rosendo. Hoje em dia tem um amigão. Não. Um dos meus melhores amigos. Rafael Rosendo. Rosendo. Ele trabalha ali na... Ele tá em... Ele tá em... Enfim. Aí eu peguei. Treinei. Botou o kimono. O kimono. Fui, treinei. E aí treinei. Aí o Tererê. Puta. Veio pra passar a guarda. Não sei que. Nada né. Não conseguiu. Tinha uma guarda. Tinha uma guarda muito boa na época. Aí fiz a guarda. Tinha. Ou tem. É passado né. É passado. E aí. E aí. Fui com ele assim e tal. Não sei que. Ele falou assim. Não. Caramba. Interessante. Não consigo passar né. Aí veio o... Aí falou pra ver o Teles também. Não conseguiu passar também. Aí tá. Aí ele falou assim. No mesmo dia. Ele falou assim. Cobreira. Vamos hoje. A gente vai ter uma confraternização. Ah. Vai ter? Tá. Aonde? Vamos numa pizzaria todo mundo. Falei. Caramba. Já acabei de chegar. Alojamento. Daqui a pouco. Vou ter alojamento. Não sei que. Pô. Vamos numa pizzaria. Só treinar. É o que eu queria. Padaria. Pra que ser confeiteiro? Pô. Pra que? Aí cara. Nós fomos. Não sei que. E no dia cara. Eu me lembro se fosse hoje. Ele apostou com os caras e falou assim. Olha só. Tá todo mundo aqui na mesa. Tá. Eu vou apostar. Vamos dizer que hoje fosse quinhentos dólares. Tá. Ou mil dólares que seja. Eu dou quinhentos dólares ou mil dólares pra quem passar a corda do cobrinha. né. Eu falei. Todo mundo. Só eles. Exatamente. Só da academia ali. E aí. Depois eu falo dessa parte também que na verdade foi uma vaidade. Aí criam aquela vaidade né cara. Que eu não conseguia mais evoluir meu jiu-jitsu também né. Porque eu ficava só segurando os caras. Segurava na manga. Falava pé no bíceps. Meu ninguém vai passar né. Aí voltei. Resumindo a parte. Vamos acabar. Ninguém passou. Continua. Exato. Aí eu voltei. Não. Nós voltamos pra academia. Eu tô em casa na academia sim. Chego no Rosendo. Esse meu amigo que hoje é meu amigão. Eu falo assim. Ô Rafa. A gente espera já era mais. Pô. 9, 10 horas. Mas no mesmo dia. É claro. Eu falei. Pô. Tá cansado já. Com viagem. Eu falei. Ô Rafa. É. Onde que é o alojamento né. O alojamento pra gente ficar. Ele falou. Alojamento. Desculpa. O que você tá falando. Eu falei. Tá. Eu vou explicar de novo. Alojamento. Onde é que vai ser alojamento. Onde a gente vai dormir. Descansar. Porque amanhã. Amanhã vai ter treino de nono. Vai ter treino. Tem que descansar. Ele falou assim. Ele olhou assim. O tatame né. O tatame assim. Ele olhou. Eu falei. O cara tá louco. Eu tô perguntando pro cara. O cara não tá me entendendo. É. Ele falou assim. É. Tá vendo o tatame? Eu falei. Claro pô. Tô vendo o tatame. Ele falou assim. Então. Escolhe um cantinho aí. Eu falei. Eu falei. Não. Ô Rafa. Você não tá entendendo o que eu tô querendo te dizer. Alojamento pra gente descansar. Dormir. Né. Ele falou. Ó. Eu vou te falar outra coisa. Importante. É. Pega o seu lugar. É. Rápido. Escolha o lugar aí. Isso aqui vai lotar. Não. Eu falei. Você tá dizendo. Isso aqui vai lotar de gente. O tamanho do tatame era grande. Grande. E aí começou a chegar gente. Começava a chegar gente. Começava a chegar gente. Dormindo. E eu pô. Não sei o que. Eu falei. Pô. Eu não trouxe nada. Eu não trouxe nada. Mochilinha. É. Falei. E agora. Eu falei. Mas ô Rafa. Eu não trouxe. Tipo assim. Cada um com o seu. Não tem problemas. Enfim. Aí fui ficando. Só que. Naquela época. Eu me lembro quando eu cheguei em São Paulo. Era muito frio. Tinha uns buracos. Cara. Eu cheguei a visitar a academia. Eu fui uma vez. Aham. Eu fui. Eu me lembro. Cara. E tinha assim. Os vidros eram todos trincados. Quebrados. Na época. Cara. Uma friaca. Uma friaca. E aí tu pegou um cantinho. Pegou um cantinho. Fiquei quietinho ali. Na parede. Na parede. Estilou a cadeia. Ficando só na perda da parede. Exato. E aí eu pensei comigo. Eu falei. Já comecei a pensar. Como é que eu vou voltar pra casa. Não tem como. Não vou voltar. Não. Eu não vou voltar. Vou ficar aqui. E o orgulho. Não. Vou ficar aqui. Aí depois disso. Só que a coisa começou a apertar pra mim também. Que aí voltando. Se a gente voltar um pouquinho atrás. O Kennedy já tava. Já. Tava andando. E já tava. Quase. O Kennedy. O Kennedy já tava. A gente esqueceu do Kennedy. A gente passou. O Kennedy nasceu. E aí. Cara. Eu tinha que pagar. Esqueceu do Kennedy. Não cara. Na verdade. Então aí. Eu já tinha que pagar a pensão pro Kennedy. Eu falei. O Kennedy tá andando. Manda onde? O Kennedy. O Kennedy já tava ali. Já como né. Jogando bola. E eu tinha que pagar a pensão né cara. Claro. E aí. Uma das coisas. Uma das coisas. Que dá cadeia no Brasil. Cara. Que é um problema. É a pensão alimentícia. Eu tinha que pagar essa pensão. Só que quando eu saí da confeitaria. Eu consegui salvar uma reserva. Só pra eu pagar a pensão né. Eu falei. Pô. De repente. Aí. Uns 6, 7 meses. Eu consigo ter. Sempre. 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 E aí. Eu fui. Fui pagando. Só que comecei. Por exemplo. Vamos dizer. Vamos dizer. Que eu tinha que pagar 200. Aí. Eu comecei a pagar 120. Pô. Eu vou tentar. Guardar o meu. O que vai acontecer. Comecei a pagar. Paga 120. Não sei o que. Não sei o que lá. Daqui a pouco. Chega uma intimação pra mim. Pá. Não acredito. Lá em São Paulo. Lá em São Carlos. Lá em São Carlos. Lá em São Carlos. Que é o tamanho que pegou. Exatamente. Eu liguei pra minha mãe. Tudo bem. Tudo bem. Não sei o que. Meu filho. Não sei o que. Mas chegou uma. Uma intimação. É. Uma intimação. Aí quando eu cheguei em São Carlos. Fui ver. Não sei o que. Tive que ligar com o advogado. O advogado. Eu tinha um amigo lá também que treinava. O jujito também não tinha condições de pagar o advogado. Não tinha. Não tava conseguindo nem manter direito. Como é que eu ia pagar o advogado. Aí falei com um amigo. Essa amiga foi. Falei. Não tem problema nenhum. Vou fazer a defesa pra você aqui. A gente vai lá. Não sei o que. E aí eu tentei de alguma forma falar. Falar que eu tô desempregado. Tô tentando ser uma atleta. A juíza. Como? Atleta. Mas e? Atleta do que? Eu moro lá. Eu tô agora em São Paulo. Tô desempregado e tal. Sim, mas né. Você tem que pagar. Cumprindo. Você tem que pagar. Você tem que pagar sua pensão. A pensão alimentícia pro teu filho. Você tem que pagar. Tá. Aí eu falei. Mas por enquanto agora eu tô desempregado e tal. Eu falei assim. Não. É o seguinte. Você vai pagando. Você vai pagar x. Fazer um plano. Fazer um plano aqui. Fazer um plano aqui. Eu diminuir pra vocês pra pagar x. Mas eu tenho que continuar pagando. Tá. E aí eu continuei pagando. Tal, tal, tal. E aí voltei pra São Paulo. Resolvi esse problema. Voltei pra São Paulo de novo. E aí comecei. Continuei treinando e tal. Não sei o que. Só que apertou de novo. Apertou de novo. Tô sem grana. Não sei o que que eu vou fazer e tal. Não sei o que. Tentei ir pra uma padaria. Trabalhar uma padaria. Consegui até trabalhar uma semana na padaria. Só que tava ficando muito cansado. Tava conseguindo render no treino. Aí eu falei. Puta. Mas eu saí de São Carlos. Pra eu vir pra cá. Pra só pra treinar. E aí enfim. Aí o que eu fiz. Aí eu peguei. Eu falei. Ah. Eu fazia uns panetones trufados, cara. Sabe o que é panetone trufado? Claro. O panetone é aquele estilo natal, né? Isso. Mas é trufado. Você faz a trufa de chocolate e tal. Você corta ele direitinho. Tira todo o miolo do panetone. Você coloca a trufa, meu. Você coloca chocolate por cima. Você faz uma decoração e tal. Aí você faz uma embalagem. E eu comecei a fazer. Comecei a fazer. Comecei a vender na academia. E aí começou. Opa, peraí. Comecei a ganhar um dinheiro. Comecei a ganhar um dinheiro. Comecei a ganhar um dinheiro. Que legal esse negócio. Impressante. A tua história é muito legal de escutar. Sabe? É legal porque tu tava sempre querendo correr atrás. E fazendo a tua. Tu não esperando pelos outros. Não vou esperar. Não tem o esperar. Tu tava sempre na frente. Querendo fazer alguma coisa pra acontecer. Fazer acontecer o negócio. Tava pensando em voltar pra São Carlos. Comecei a fazer os panetones. E aí eu consegui sobreviver ali também. E aí eu arrumei uma... Tinha uma amiga minha ali em São Paulo também. Que ela falou assim. Olha só. É... Você pode ficar aqui comigo. Não tem problema nenhum. Eu tenho minha vida aqui. Mas eu vou te dar um quartinho aqui. Você fica comigo aqui. E de repente você fica morando aqui. Pô. Sai da academia. Sai lá da... Tá. Aí na época foi assim. Puta. Puta legal. Então ela me ajudou bastante nisso também. E aí cara. O que aconteceu? Depois disso. Faixa marrom. Aí depois vem de novo. Eu já tinha perdido alguns campeonatos. É... Eu tinha perdido de faixa marrom. Alguns campeonatos. Perdi até pro José Aldo. Algum campeonato também. De faixa marrom. E valia dinheiro na época. Perdi a final pro José Aldo. E aí enfim. Aí voltei e falei. Puta né meu. Como é que eu vou fazer agora e tal. Não sei o que. Mas eu tinha me preparado pra aquela Copa do Mundo. Não sei se você se lembra. Claro. Em 2005. A primeira Copa do Mundo que teve em São Paulo. 2005. Eu pensei em 2004. Eu acho em... CBJJO. Do Luizinho. Do Luizinho. Mas essa daí foi em São Paulo. Que dava um dinheirinho. 3 mil eu me lembro na época. 3 mil reais. 3 mil na tua época. É. E aí. Eu tava preparado pra lutar de faixa marrom. E aí. O Tererê veio pra cá. Pros Estados Unidos. Deu aquele probleminha com ele e tal. Não sei o que. Que todo mundo sabe. Que aconteceu com o Tererê. E aí. Quando o Tererê voltou pra São Paulo. O cara já não treinava mais. Ele tava depressivo. Ele tava precisando de ajuda. E aí. O Tererê falou assim. Não. Tá na hora de dar a preta pro Cobrinha e tal. Não sei o que. E me convidou. Na verdade. Tava tendo um campeonato interno da TT na época. Aí eu tava chegando e me ligaram e falaram assim. Cobrinha. Putz. Já estão falando aqui que eles vão te dar a faixa preta. Eu falei. Não. Não acredito. Eu não gosto. E tu achou que tu não tava pronto. Na tua cabeça. Pra mim eu falei assim. Eu não posso pegar a faixa preta. Até porque a gente tem uma competição agora cara. Que vai pagar. Na época eu pagava 800 reais. Tipo. Tem uma competição que vai pagar 800 reais. De faixa marrom. Eu tenho certeza que eu vou ganhar peso e absoluto. Até porque o absoluto era até 76 quilos. Na época. Tinha categoria. E tinha o peso leve absoluto. Na época. Eu falei. Pô. Tenho certeza. Eu vou ganhar peso absoluto. Tô muito bem. Tô muito bem treinado. Tô bem focado. Enfim. Aí. Cheguei. Liguei. Falei. Eu falei. Teles. Não. Eu acho que não. Agora de repente. Eu queria pegar a preta agora. E aí. Agora é a hora. Você tá bem. E aí. Enfim. Aí veio. O Tererê tava no dia. Da entrega da faixa. Só que o Tererê não tava muito bem. Tava se sentindo bem. Ele saiu. Então aí. O Tererê. Desculpa. O Tererê. O André. É amarrar a faixa. A faixa preta em mim. Tá. Aí. Resumindo essa parte. Cara. Peguei a preta. E aí. Pra lutar o campeonato. Óbvio. Eu tava escrito de faixa marrom. Me escrevia de preta. Tive que passar só. Só mudar pra faixa preta. E naquela época. Ao invés de ganhar. Oitocentos reais. Eu acabei sendo campeão na faixa preta. E ganhei cinco mil reais. Cara. Quando eu ganhei. Primeiro ano. Pegou a preta. Já fui competir. Exatamente. Peguei a preta. Pum. Fui competir. Ganhei cinco mil reais. Cara. Que muda. Assim. Eu me senti o cara mais rico do mundo. Com cinco mil reais. Com cinco mil reais. Com cinco mil reais. Por que? Na época. Mas também era um dia. Veja. 2005. Cinco mil reais. Eu tava devendo pra caramba. Assim. Deveu. Principalmente pensão. E tinha as coisas pra pagar. Cinco mil reais. Ou eu ganho ou vou preso. E foi daí. Foi daí que depois eu comecei a fazer lutas casadas. E aí a coisa começou a melhorar. E depois teve um probleminha lá da TT. Com o Teles e o Tererê. Que na verdade o Teles também me ajudou bastante. Nessa época também. E aí. Eles se separaram. E aí o TD falou assim. Fabrinho. Eu procuro o Fábio Gurgel. E aí foi quando eu procurei o Fábio Gurgel. Aí depois eu lutei em 2005. O campeonato da CVJJ. O tradicional. 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 E aí. Foi quando eu ganhei do Feitoz. Em 2006 na final. Que foi o boom também. Que foi o boom. E aí. E a mudança. Que faz parte da pauta. E a mudança pros Estados Unidos. Depois de toda essa história que tu contou. Que foi irada. Confeiteiro. Office boy. Trabalhou. Treinando jornal. Tudo. Toda essa. Que foi muito legal. Que poucas pessoas sabem dessa tua parte. Que é muito legal de tu contar. E a transição pros Estados Unidos. Certo. Então a transição pros Estados Unidos. 2007. O Fábio falou assim. Cobrinha. Tem uma oportunidade. Pra. Pra você. Pra mim. E pro Marcelinho. E pro mestre Jacaré também. Falei. Fábio. Tô dentro. Vambora. Conta comigo. Fábio. Eu vou pra lá. Então vou lutar o Pan Americano. Falei. Isso aí. Cobrinha. Já vai. Se inscreve no Pan. Tal. Não sei o que. E aí fui. Viemos pra cá. Dei o seminário. Nós demos o seminário aqui. O seminário foi irado. Foi muito bom. O seminário. E aí depois. O Jacaré. Ele tava precisando de alguém ali. E o Jacaré falou assim. Cobrinha. Cara. Tô legal meu. Você tem interesse de ficar um tempo aqui nos Estados Unidos. Tal. Não sei o que. Eu falei. Pô Jacaré. De repente né. Ele falou assim. Meu. De repente fica um tempinho aqui. Só. Treinando. Competindo. E tal. E ver o que. Se você gostar. Eu falei. Tá bom. Aí fiquei. Fiquei na casa do Jacaré. Já nessa. Depois do seminário. Todo mundo voltou. E depois. Todo mundo voltou. E a oportunidade rolou pro Jacaré. Exatamente. Pra dar aula lá. Exatamente. Jacaré falou pra esse Cobrinha. O que você acha de ficar aqui um tempo aqui. Não dá aula ainda. Fica aqui comigo. Fica vendo se você gosta. Treina. E compete alguns campeonatos aqui também. Falei. Tudo bem. Pra mim tá ótimo. Só uma perguntinha rapidinha. E a Dani. A Dani. Pra quem não sabe. A Dani. É a esposa do Cobrinha. Exato. Já tava nesse aí. Ou já? Já tava nesse aí. Mas eu tive que pular algumas coisas. Porque a Dani também. Eu tive que pular algumas coisas. Mas enfim. A Dani já tava. Só que a Dani ficou. Aí eu peguei e falei pra Dani. Dani. Olha só. Recebi uma oportunidade aqui. Eu acho que é a oportunidade da minha vida. A Dani tinha um consultório de dentista no Brasil. Ah é. Dentista. Tá certo. E aí. E aí. Eu peguei e falei assim. Dani. Eu recebi aqui. Não sei se eu vou voltar. Eu acho que eu vou ficar aqui por um tempo. Vou ver se eu recebi essa proposta. E ela falou assim. Não. Tá bom. Vê direitinho. Depois você me fala. E aí. Fiquei lá um tempinho com o Jacaré. Não dando aula. Mas competindo. E ajudando o Jacaré. E aí o Jacaré falou assim. Eu falei. O que você acha? De repente eu vou aplicar pro teu visto. Você quer ficar. Eu vou aplicar pro teu visto. Não sei o que. Eu falei. Quer dizer. Eu voltei pra São Paulo. E nunca tinha. A primeira vez que você saiu de. Foi dar um seminário. Todo mundo junto. A primeira vez que você saiu do Brasil. Primeira vez. Não. Desculpa. 2005. Eu tinha ido pro Japão. Ah. Logo que eu acabei de. 2005. Não. Em 2006. Eu fui pro Japão. Em 2006. Logo que eu tinha acabado de ganhar Copa do Mundo. Eu fui pro Japão fazer uma luta casada. Eu me lembro disso aí. Foi todo mundo. Tinha uma galera junto. Não tinha? Tinha uma galera. Tinha uma galera. Eu fiz uma luta casada no Japão. Quer dizer. Eu fiz um campeonato. Eu corri o campeonato todo. Eu fiz a final com o Cícero Costa. Ganhei esse campeonato. Voltamos pra São Paulo. Aí depois. Talvez a Atlanta aí. Aí tu ficou impressionada. Pô Atlanta. Bonito. Estados Unidos. Cara. E assim. Eu sempre tive um sonho de sair do Brasil. Eu falei. Meu. Eu acho que eu tenho condições de sair do Brasil. E pintou essa oportunidade junto com o Jacaré. Que já tava aqui há anos e anos e anos. Eu falei. Voltei pra São Paulo. Falei com o Fábio. Falei. Fábio. O que você acha? O Fábio falou assim. Fábio. Faz o campeonato aqui. Pro Mundial. Eu tinha acabado de lutar o Panamericano. Fiquei um tempinho aqui. Voltei pra São Paulo. Voltei pro Brasil. Ele falou assim. Fábio. Faz o campeonato aqui com a gente. E aí você decide. Fábio. Falei. 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 Eu vim pra cá. Eu já falei. Dani. Olha só. Eu vou ficar. Eu acho que vou ficar. Vim pra cá. Fiquei um tempo. Não sei o que. E aí eu falei pra Dani. Falei. Estou decidido. Eu vou ficar. Eu contigo. Não sei se você quer ver. Não quer. Não vou botar pressão. Me dá alguns dias aí que eu vou pensar aqui. O que eu vou fazer com o consultório. Eu falei. Como assim? Eu falei. Estou decidida. Aí sim. Estou decidida. Ela foi vender o consultório dela. Vendeu o consultório dela. Falei. Estou decidida. Vambora. Veio. Ficou. Já estava aqui. Ela veio. Chegou. Quanto tempo você ficou em Atlanta? Eu fiquei em Atlanta três anos e meio. Em Atlanta. Três anos e meio. Bastante. E era do plano esse ou não? De ficar todo esse tempo? Ou você estava decidido em ficar? Falando. Na verdade era ficar. Na verdade era ficar uns três anos e de repente voltar para o Brasil. Ou de repente ir para um outro lugar. Mas eu fiquei ali três anos. Aprendi muita coisa. Fiz na verdade o meu estagiário ali com o Jacaré. Aprendi a dar aula também. Aprendi a fazer muitas coisas ali com o Jacaré. Aprendi de como gerenciar uma academia. Gerenciar os alunos também. A aliança nesse ponto é impressionante. É impressionante. É impressionante. É uma escola que te ensina tudo. Ensina toda essa parte da... Como dar aula. Como não sei o que. Como tratar o aluno. Até o Fábio faz muito bem isso aí. Eu acho que na minha opinião é um dos melhores que tem no momento agora. O Fábio da... Essa maneira de ensinar e fazer como levar uma academia que... Que na real é um aluno mas é mais um cliente também. Como é que é o pensamento sei da escola? É um cliente ou um aluno? Ou... Na verdade... Na verdade o cara se torna um aluno mas o cara é um cliente. Você tem que... Porque assim muito das vezes... Eu acho que o Fábio também já falou isso algumas vezes. Porque o cara que é competidor o cara quer que o cara seja um competidor. Não é isso. Na verdade o aluno é um cliente e ele tem que saber. Eu quero... Eu estou aqui na tua academia cobreia porque eu quero perder peso. Eu estou aqui na tua academia cobreia porque eu quero aprender defesa pessoal. Eu quero ser competidor. Cada um tem uma proposta. Exatamente. Entendi, entendi, entendi. Aí então eu estava lá. Então eu fiquei lá três... Fiquei três anos. Quando a Dani chegou, resumindo isso, a Dani chegou e a gente aplicou para o visto e tal. E aí eu recebi uma ligação do jacaré. Falei, cobrinha. Falei, jacaré, tudo bem? Tudo bem? Então a advogada me ligou agora e falou assim que se você quer dar o visto para a Dani também que nós estamos aplicando para vocês, você tem que casar amanhã. Eu falei... Na igreja. Pô, como assim casar? Na igreja. Não, você pode ir no... Não, tô ligado. É... E aí, enfim... Tipo... Paciência, né? E aí, na verdade, eu falei, pô, você não quer casar? Tudo bem, não sei o quê, não sei o quê lá. Eu falei, não, Dani, não é isso. Eu não estava preparado para isso, né? Para casar. Para casar, né? Eu não estava preparado, Dani, mas eu te amo. Boa! Essa foi boa! Carine! Eu também não, Carine, mas eu também te amo. Carine, entendeu? Então... E aí, tá, resumindo essa parte, eu fiquei três anos e meio lá, aprendi muita coisa e aí chegou a hora, eu falei, Carine, eu estou pensando em abrir minha própria academia, de repente, em Los Angeles. Aí o Carine falou, pô, Carine, é legal, meu, né? Vê o que você precisa, eu te ajudo também, o que você precisar, e aí montei a academia aqui em 2010. Já faz dez anos, Carine. Dez anos que... Vou fazer um cálculo rápido. Você tem há dez anos e eu te conheço há nove... Certo. Quanto tempo eu treino contigo? Nove anos. Nove anos. Nove anos. Muitas vitórias. Nossa! 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 Foi muito diferente de tudo, porque eu não gostava do Cobrinha. Porque ele competia na mesma categoria do Mário. E aí eu ficava, pô, não, não vai perder para aquele cara. Ô, Mário, o que é isso? Não puxa para a guarda, não puxa para a guarda. Ele lá e puxava para a guarda. Ele falou, não puxa para a guarda. Aí o Cobrinha vai lá e... Treino não se comenta, né? Treino não se comenta, mas é competição, né? E todo mundo viu, na real, né? Os espancamentos. Não! Então eu tinha esse ódiozinho dele. Então uma vez a gente se conheceu, né? A gente se conheceu, a gente se viu muito mais na Espanha. Na Espanha. Na Espanha. A DCC em 2007. 2009. 2009? 2009 na Espanha, Barcelona. E eu levei os alunos tudo, né? Levei um ônibus inteiro. Tinha muita gente, na real, só tinha os alunos ali. Não tinha ninguém. Sim, sim. Porque fizeram um evento grande, mas não tinha... Ninguém foi, na verdade. Não era tão divulgado. E ninguém queria pagar pra entrar. E tinha uma festa em Barcelona, na época. Então ninguém foi. Então eram só meus alunos mesmo. Então cada vez que tinha entrava... Alguém pra... Os amigos, Jacaré, ou outros... Quer com torcida ou sem torcida, né? Exatamente. Só que com o Cobrinha eu fazia conta. Eu não gostava dele. Então eu falava pro cara que competia com ele. E aí, fulano? Tu quer com torcida ou sem torcida? Eu falava... Ah, não é com torcida. A gente fazia uma torcida, fazia um barulho assim... Lembra, Lu? Lembro, lembro. Lembro se fosse hoje. E tu só... Ah? Então ficou uma magoinha? Não, não. Depois de todas as alegrias a gente... Acabou. Não, mas quando você falou agora... Estou só, entendeu? Resgatando. Resgatando. Quando lutei ali em 2009, cara... E ainda tinha... Aí depois nós lutamos em... Na Jordânia. Na Jordânia? Ah, na Jordânia eu vou me... Como é que eu vou me esquecer? Perdi. Fui pra Jordânia pensando... Não, eu... Na minha cabeça aqui em Los Angeles já... Pensando... Ah, vou pra Jordânia e vou ganhar um dinheiro. Certo. São 10 mil dólares. 10 mil dólares. Uma competição de jiu-jitsu? Não, dinheiro pra caramba. Fui, peguei meu aviãozinho e fui, né? Cheguei lá... Cobrinha, Léo Leite, Mário Reis, Guto Campos, Mendes... Mas tava todo mundo e eu achava que ia bafar. Agora eu vou ganhar tudo, categoria absoluta. Não ganhei nada. Perdi tudo. E aí a gente não se dava ainda, né? A gente não tinha amizade e nada, né? Aí quando viu... Teve uma cena também que foi engraçada... Que o Mário... Competia com o Cobrinha. Não era amigo, amigo, amigo. Mas uma hora eles queriam fazer uma estratégia... Sim. E foram pra uma salinha e eu cheguei com o Guto Campos. Eu tava com o Guto, me lembra direitinho. Até hoje eu falo pro Mário e ele dá risada. Cheguei ali na... E aí, Mário? Como é que tá, Mário? Assim, todo feliz, né? E ele me olhou assim com uma cara... E tu tava mostrando a posição. Tu parou de mostrar a posição. Porque o Guto tava comigo. E o Guto é da equipe da Atos, né? Que ia competir. E aí eu peguei... O Mário... Com licença aí um pouquinho. Eu falei... Com licença, rapaz. Como assim, com licença? Entendeu, Verdun? Não sei o que, entendeu? Não, rapaz. Aí eu xinguei ele disso. Sem vergonha. O Garnizel, Pirainha... Porque ele tem muito dente na boca, Mário, né? Tem mais... Normalmente acho que as pessoas tem o quanto... Eu não sei quantos dentes. Mas ele tem 72, né? Ele tem muitos. Aí xinguei, fiquei com uma raiva dele. Tudo bem. Passou essa raiva ali. Passou ali. Aí o Cobrinha também não tinha essa... Essa programação nossa, né? E aí eu me lembro que o Cobrinha ganhou o campeonato. Foi lá e ganhou o campeonato. 10 mil dólares. Aí eu tô passando por ele mesmo dessa cena direitinho. Passando por ele assim, ó. E ele contando dinheiro. Claro! Contando dinheiro assim. Ele contando assim, ó. Aí você deu uma olhadinha pra mim segundo dizendo... Cadê o seu, né? E aí vamos resumir essa parte que é engraçado também. Essa parte que daí eu peguei. Cobrinha, aí Cobrinha. Tudo bom? Pô, queria treinar contigo. Não sei o que. Ah, entendi. Quer treinar comigo. Entendi. É, não. Só que não. Primeiro eu atendi o telefone. Deixou uma mensagem, né? Primeiro o número eu não conhecia. Ô, Cobrinha. Sou verdum, tal, não sei o que. Não sei o que. Lutador do UFC, tal, não sei o que. É. Falei. Pô. Né? Tá, tá. Aí depois me ligou de novo, né? Me ligou de novo. Me ligou de novo. Pô, Cobrinha. Sou insistente. Pô, eu te mandei uma mensagem aí. Não sei se você conseguiu ver a mensagem aí, tal, não sei o que. Não sei o que lá. Pô, queria falar contigo, tal. O Mário falou. Ah, o Mário falou. O Mário falou aí, de repente. É, o Mário é meu amigo. É, amigo dos dois. E aí? Aí eu falei, tá bom. Eu peguei, liguei, retornei, falei, e aí, tal, não sei o que. E aí, Verdum, tudo bem? Não, tudo, tudo, Cobrinha. Tudo bem, sei o que. Então, queria treinar, tal, sei o que. Queria ver como é que a gente faz pra gente treinar, tal, não sei o que. Só, eu falei, tá. Sabe onde que é minha academia? Falei assim, não sei, sei. Mas, pô, o treino poderia ser aqui na minha academia, tal, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu pensei, falei, puta, na academia. Pô, Verdum, UFC. Ah, pô. Falei lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa academia, né? Vamos pra academia. Do sonho, né, meu? Porque minha academia, eu queria ter uma academia do sonho. Qual que seria a academia do sonho? Sauna, né? Dois andares, né? Três tatames, né? Pô, área de luta, articulação, pô, tudo, né? Tudo, tudo, tudo. E aí eu peguei, fui, né? Fui até lá, tal, sei que dirigi e tal. Me passou o endereço, passei uma vez em frente. Vum! Dirigi. Fui, mano. Cadê? Cadê a academia? Aí voltei. Tem que ser grande, né? Não, pô. Não, voltei. Voltei. É, voltou. Nada. Voltei. Eu falei, Berto, desculpa, meu. Tô atrasado porque, meu, olha só. Eu vou te falar a verdade. Não estou conseguindo encontrar sua academia. É. Ele falou, cobrinha. Porra, aqui, meu, na Vênese. Eu já passei aí umas quatro, cinco vezes, meu. Não tô vendo a academia. Aí ele falou assim, não, vou ficar aqui na frente da academia. Aí eu tô voltando, tal, não sei o que, não sei o que, ela tá. Ele lá. Falei. Olha assim, falei. Não, mas aí eu já tava ainda imaginando. Falei, pô, a hora que eu entrar nessa academia, Puta, meu, vai ser assim, ó. Maquinário. Claro. Fisioterapeuta. Sala de fisioterapeuta. Sauna. Tudo, recepção. É, recepção. Puta, né? Vou entrar ali. Geralmente você entra num lugar assim e já toma um shake. O cara fala, tem um shake. Antes da gente conversar, vou tomar um shake ali, pô, não sei o que. E aí, quando eu pisei na academia assim, eu falei, ah, não, deve ser, né, meu? Sub solo. Sub solo. Não, não, alguma coisa tem, né, meu? E aí fiquei, nada, não me apresentou a academia, né, só... Opa, abri aqui, né? É aqui que a gente vai treinar. É aqui que a gente vai treinar. Eu... Ah, tem, vambora. Consegui. Mas enfim, aí foi isso, né. Academia de quem hoje? Da Negabet. Da Negabet. Mas é puta de uma academia. Ali em Venice. Pô, uma das melhores academias de Los Angeles. Fácil de achar. Fácil. Não, hoje em dia é fácil de achar. E aí, foi isso, a gente construiu essa amizade e aí... Começamos a treinar. Começamos a treinar, começamos a treinar e aí... Campeão do UFC. Eu sou campeão, né? Campeão do UFC. Rei. Na minha carreira, realmente, o Cobrinha... Todo mundo que conhece, o Cobrinha já sabe que é muita disciplina, não tem muita conversa. Chegou, quer conversar comigo? Vem melhorinha antes, né? Ah, tem uma historinha. Ah, tem história, então chega antes. Então, na hora que começou o treino, é o drill, drill, drill e drill. E realmente agradeço, na frente de todo mundo, o Cobrinha, porque realmente fez muita diferença na minha carreira. A tua ajuda, todos esses anos, né? De amizade ainda por cima. E também como professor, que graças a Deus eu tenho essa... Essa educação marcial, né? Que eu sempre aprendi muito bem com o Silvio Berne, com o Marcio Corleta, essa... A... Como chegar e como se comportar no tatame. Te agradeço muito. A gente conquistou junto um prato mundial, várias conquistas, né? Não só lutas normais, mas no completo mundial. Cara, é... Tudo bem. Eu até teria um pouquinho de crédito nisso, mas todo o crédito nisso, na verdade, seria o... Seria seu, até porque... É... Primeira coisa. Quando você falou, o Cobrinha, eu quero treinar. Eu falei, que hora que você gosta de acordar, Verdun? Ah, eu... Acordar? Pô, 10 horas... É... 11 horas, não sei o quê. Eu falei, tá bom, então. E aí, a nega tinha acabado de chegar aqui também. Aham. Ele tinha acabado de chegar. E aí, eu falei, tá, então... E o Felipe tinha acabado de chegar. E aí, cara, eu falei assim, tá bom. Então, eu comecei a analisar e tal, tal, tal. Depois eu te passo, então, os horários. E aí, tá. Eu falei assim, então, tá, Verdun, a gente vai começar aqui. A gente tem que estar na academia às oito. Sábado e domingo é meu também. Se eu falar assim, Verdun, a gente vai fazer escadaria, a gente vai correr, a gente vai pra praia, não sei o quê. Não, não, Cobrinha, pô. Ah, escadaria. Quando eu falei oito horas, quando eu falei... Quando eu falei oito horas de sábado e domingo, não, Cobrinha. Sábado e domingo, não. Família, pô. Tem minha família, não sei o quê. Eu falei, olha só. É isso. E você, na verdade, você se doou. Você falou assim, não. Tá, então vambora. Vamos aí. Aí, chegava aqui oito horas da manhã, que chegava antes. Oito horas a gente começava o treino. Sai daqui três horas da tarde. É verdade. Né? Isso aí. É bom tu falar isso, porque as pessoas, quando tu fala, tu não acredita, né? Pra me tornar campeão do jeito que a gente foi campeão, as duas vezes, tinha que ser das oito da manhã até as três da tarde. Como é que era o escadio? Eu me lembro até hoje, né? Que era das oito às dez, preparação física, do nosso sujeito ali que tu fazia, preparação física sem peso nenhum, só no corpo, algum pesinho assim, alguma coisinha, mas era o circuito que a gente fazia muito, que era muito legal, cansativo no extremo. Saia do tatame, tomava uma água, já voltava a hora particular de jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu. A estratégia, né? Das dez e meia a meio-dia. Do meio-dia até as doze e pouquinho, jiu-jitsu com kimono. Porque aí chegava o grupo e era o kimono, bota o kimono. Exatamente. Ah, eu tenho não sei o quê. Ah, tu tem o quê? Não, não, não. É isso aí. Fica e acabou. E agora o quadro mais esperado do canal, o povo quer saber. Ai, ai, ai. É, ai, ai mesmo. Porque tem cada pergunta aqui. É mesmo? Bata ou não tem noção. Vou começar com o Alex. O Alex perguntou qual foi o adversário mais duro dentro e fora dos tatames, vamos dizer assim, ou da vida? Então, um dos adversários mais temidos que eu já tive, que toda vez que eu ia lutar, é um cara muito perigoso, Mario Reis. Impressionante. Não, 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 não. Sim. Eu não estou de acordo, não, não, não. Sim, sim, sim. Vamos tirar, tá? Não, por que o Mario Reis? Eu vou explicar o porquê o Mario Reis. Porque amigo. Não, porque... Ah, não. Porque toda a maioria das lutas do Mario, que acabava, acabava com a finalização. Não, realmente ele... Então, eu sabia assim, que quando eu ia lutar com o Mario, eu sabia que... É que eu sou o amigo, eu tenho que derrubar ele. Eu tenho... Sabe como é que eu sou? Eu sou antico, eu sou antico, até não, entendeu? Não dá mais. Mas o Mario Reis, o Mario Reis sempre foi... me ajudou muito. E aquela vez que foi do Fred de Paixão... Fred de São Paixão. Que ela foi impressionante, né? Que saiu na capa da Tatame. Lembra? Pô, tu saiu na capa da Tatame, ou da Gracie Magazine, era... Pô, pra gente era... E finalizando todo mundo. É verdade. Então, por isso que eu estou te falando. Então, quando eu ia lutar com ele, a primeira vez que eu lutei com ele, né? Eu já sabia, já, né? É... Do currículo do Mario, né? Já assistia o Mario. O Mario já era duas vezes campeão mundial, a primeira vez que eu lutei com o Mario. Sim, sim. Então, o Mario já estava na frente. Então, tu é aquele amigo que levanta para depois chamar no judô? Nada a ver. Nada a ver. O Hugo quer saber, para ser campeão e dominar a suave, você abriu mão da sua vida pessoal? Eu tive que abrir. Eu tive que abrir mão da minha vida pessoal. Eu acho assim, na verdade eu tenho foco, né? Você tem que escolher uma coisa e se focar naquilo. Sim. Não tem como você tentar fazer duas, três coisas. Se você prestar atenção nessa minha entrevista, como que é o nome do garoto? É, o que perguntou isso aqui foi o Hugo. Hugo, se você prestar atenção na minha entrevista, você vai ver que eu fazia várias coisas e depois decidi-me, eu segui um caminho para eu poder me tornar um dos melhores. É, muito boa. A resposta realmente é o que a gente falou muito agora, foi o que o Hugo perguntou, né? Real, né? Mas está certo. E agora o Renato quer saber, ele teve vontade de fazer MMA? Tive. Eu tive vontade, quase fiz uma luta em 2007. Quando eu cheguei no jacaré, ia ser 2007, 2008, a gente começou a treinar, né? De repente para lutar no Japão, era até com aquele Ki de Yamamoto, não sei se vocês se lembram do Ki de Yamamoto, um carinho de treinamento. Sim, eu já ouvi falar assim, não me lembro muito bem, mas não me lembro. E aí depois não deu certo, por causa da bolsa, etc e tal. O cara já tinha algumas lutas e aí... Jeb direto, Jeb direto. Agora aqui o Guga quer saber. Essa é mais engraçada, né? Ele já fez a propaganda da Sepacol? Não, não, mas se tiver... Vamos ver no garoto? É o Guga. Guga. Se tivesse aparecer... Se tiver, vamos fazer o contato e Sepacol neles. E também estamos aí para um patrocínio para o canal. E a porcentagem? A Sepacol, ó. Não? Não? Não. É o Sepacol. O Thiago, qual o título mais importante? Cara, o título mais importante para mim foi eu não ter desistido de continuar lutando, porque teve vários motivos para eu poder parar de lutar. Sim. Vários motivos para eu desistir, mas eu não desisti e hoje estou aqui. E o resultado dos melhores. O Gustavo quer saber por que o apelido Cobrinha? Cobrinha veio da capoeira. Eu era muito flexível. Então, no começo, o meu mestre colocou, o meu mestre Taroba colocou cobra. Só que como eu era pequenininho, eu falei flexível, tá? Cobrinha. E aí ficou Cobrinha. Cobrinha, bem resumido mesmo. Cobrinha. É isso aí. Na verdade, porque a cobra ela é invertebrada, né? Ela não tem ossos, né? Ah, eu não fiz essa aula. Essa aula eu não cheguei a fazer, então por isso que eu não sabia. Então eu aprendi mais uma contigo. Então tá. Rê osso. Rê osso. O Gilson quer saber. Certo. Ele realizou o sonho como treinador? Sim. Sim. Realizei. Na verdade eu consegui fazer vários atletas também ajudar, né? Não fazer, acho que ajudar vários atletas. Do Jiu Jitsu, do MMA e... Do MMA eu, a Cris Borgui. Você, a Cris, já ajudei um pouquinho de alguma forma e outra, algumas vezes. Sim, claro, várias vezes. Tá louco. E como Jiu Jitsu então, tá louco. Por exemplo... A Jiu Jitsu é vários. Vários. Vários e o especial seria o Kennedy, né? Sim, seria o... O filho, né? Seria o... Então assim, o cara que já começou comigo desde a Branca, eu tive alguns... O Lang, né? Começou com o Lang, o irmão dele, né? O Lang é impressionante, cobrinha... A cópia, né? O jeito de falar, o jeito de se comportar, a técnica, é tudo, né? E foi... Tu começou com ele, Daniel? Exatamente. Exatamente. O Lang desde branca a preta. O irmão dele também, né? De branca a preta e aí... Muito legal. Muito legal a história de vocês mesmo. E agora o mestre, mestre Rafael Cordeiro, considerado o melhor técnico do mundo, né? E tá aqui agora perguntando, fez parte, né? Como manter a guarda agressiva sem desarrumar o cabelo? É, então isso aí na verdade tem que ter um gel, mestre, tem que ter um gel especial, né? E... Na verdade eu tenho até que... A gente pode arrumar um patrocínio também pro gel, né? Cabelo, de repente... Sim, sim. O mestre... O mestre... Não, ele quer saber como é que tu faz aquela guarda e o cabelo fica intacto. Então é um gel. É um gel. Não pode dizer nome, nada. Se começar a pagar... A gente fala. Exatamente. Aqui no canal a gente fala mesmo. Pagou, a gente falou. É, o Artis quer saber. Como é o treinamento de um campeão? Consistência, né? Aquela constância de estar ali todos os dias treinando. É o que... É o que na verdade o cara fala assim, Cabelo, qual é o segredo? Não tem segredo. É consistência, né? Até porque o cara fala assim, quantas vezes eu já não perdi? Eu poderia ter desistido, mano. Desisti por isso hoje estou aqui. Por isso hoje eu tenho minha academia em Los Angeles. Por que eu não desisti? Por que Cabelo se tornou um dos melhores no Jiu Jitsu? Por que eu não desisti? Porque eu teria várias desculpas para estar falando hoje aqui. Falar assim, não. Poderia ter desistido por isso, isso e isso. Mas eu acho que é constância. Uma coisa que tu me falou que eu não me esqueço, Cabrinha, é uma coisa que marcou. Falou, tu não, a gente não pode treinar e depois que acontecer a luta e ter aquela luta, ah, podia ter feito isso. Ah, eu podia, não sei. Eu podia. Não, não. Eu podia não. Faz o negócio, entendeu? Não tem esse negócio de eu podia. Exatamente. E a constância, né cara? Porque é muito fácil. O cara acha que o campeão só vive de vitórias. O verdadeiro campeão, você só se vê o verdadeiro campeão nas derrotas. Por quê? Porque na derrota você vai ver se o cara realmente no próximo dia vai estar lá treinando, o que ele vai estar fazendo, como ele vai estar se alimentando. Esse sim é o verdadeiro campeão. Quando você ganha, você é o campeão, todo mundo pergunta um céu do caramba. Putz, você é foda. Você ganha, meu, tal, 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 tal. Porra, o teu ego, o teu ego, né meu, dá uma levantada, né meu. O teu ego dá aquela levantada, aquela inflada, né. Então, é muito fácil, né. E você é a vida que segue, normal no outro dia, né. Agora, quando você realmente perde, é onde a gente consegue ver o verdadeiro campeão. E a nossa, a gente tem um grupo, a gente tem um grupo no WhatsApp, como é que é o grupo? Campeão só anda com campeão. Eu nunca vi na minha vida um campeão andar com perdedor. Por quê? Inconscientemente, aquele perdedor, na verdade o campeão vai pegar o hábito do perdedor. A gente não quer. Então, a gente, na verdade, se a gente quer adicionar alguma coisa para aquela pessoa, a gente traz aquela pessoa para o grupo, mas sabendo que assim, aqui só anda com campeão. Então, você vai ter que ter o hábito dos campeões. Boa. Ei! Os! E agora, Thiago, quer saber. Verdun, você tem a tia Bete, chamada Bete? Ué? Será? Nada a ver com ela. Não sei, não sei. Você tem uma tia? O Thiago, eu tenho uma tia chamada Bete, tem razão. E as Bete são muito em comum na minha vida, né. A gente tem a nega Bete, que é mais famosa ainda, que é meu irmão, a nega Bete. O João quer saber, o maior, né, de estatura, botou entre parênteses, estatura, que ele já finalizou. Que eu já finalizei? Não, acho que vou pular essa, né. Principalmente vai pular. Não, pula, pula essa. É? É. Eu também acho que tem que pular essa. Eu não sei porque eu li, porque eu li essa aqui. Não sei porque essa aí. É. Mas eu já lutei alguns absolutos também, hein. Então, né. É, mas... É, não. Mas aí tá dizendo geralzão, né. É geralzão. É, não gostei, não gostei. Quem é uma pessoa mesmo é o João. João, João. A gente deitar, João. Vai dormir, João. Ficar fazendo pergunta idiota, rapaz. É, pô. Que esse negócio aí. Se finalizar. Ainda mais que treino não se comenta. Não jamais. Vamos passar pra outra. Deixa essa aqui de lado. O Thiago quer saber. Um oponente admirável. Um oponente admirável. Mário. Mário Reis. De novo? De novo. Mas tá levantando muito esse Mário Reis. Não, Mário. Ele tem cheio de dente na boca. Aquele gorizinho. Que se acha bonito, né. Não, e pior que eu fico de cara com ele. Porque ele se acha bonito. É mesmo? Mas ele tem... Ele é bom no... No mental, ele é muito bom. É bom. Então ele se acha bonito. Mas o mais importante é ele se achar bonito. É, ele se acha bonito. Ele se acha bonito. O Mário é aquele que todo mundo gosta dele muito. Mas ele é muito odiado. Por muitos. Entendeu? Não, tô brincando. Ele é um cara muito querido. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, é. Kalebé. 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 Quero saber. Qual foi o sonho de infância? Ser jogador de futebol. E conseguiu. Futebol? Não, não sei. Consegui? Tu não contou que jogou bola? Não, eu joguei. Mas você jogou bola. Não foi jogador de... Então consegui. Não, conseguiu. Consegui. Mas jogou aonde? No campinho lá de São Carlos, né? Foi natural. Conseguiu. Porque tu contou tantas coisas que conseguiu. Conseguiu também. Conseguiu também, entendeu? Cobrinha. Cobrinha. E agora a gente vai pra parte rapidinho agora. Tá. Agora é coisa eu perguntando. Certo. A gente quer saber também. O povo quer saber como é que é o cobrinha como pai, que a gente sabe que algumas pessoas já sabem. Como é que é o cobrinha como pai? Cara, o cobrinha como pai... Na verdade ser pai não é fácil. Vai. Ser pai não é fácil. Não vem com manual. É difícil, cara. Mas eu acho que eu cometi vários erros. E cometo até hoje vários erros. Até porque eu acabei de falar. Não tenho manual. Então eu sou um pai muito, na verdade, protetor de algumas formas. E na verdade eu sou uma pessoa difícil. Eu sei disso. Que eu sou uma pessoa difícil. Então na verdade eu quero que o meu filho seja um cobrinha melhorado. Que já é um grande campeão, né? A gente fala um pouquinho do Kennedy aqui. Porque a gente tem muito orgulho de falar do Kennedy. Pra quem não sabe é o filho do cobrinha. As pessoas que não estão acostumadas no mundo do... Ele tá com quantos anos hoje? 23. 23 anos. Começou treinar com... Chegou com 16. 16 anos. O guri é impressionante. Se eu falar pra vocês que se eu rolar com o Kennedy e eu vacilar isso aqui ele me pega. É impressionante. Eu tenho... Agora eu tô com 112 quilos. 112? 114. Não, não. 112. Então é impressionante. O Kennedy é muito... É... É... O tamanho dele e tudo. O guri é dedicado. A consistência. Tá todos os dias no tatame. Me dá aula particular. Treina. Então realmente falo com muito orgulho do Kennedy mesmo. Sou teu fã do Kennedy. Muito legal mesmo. A história que vocês têm. Eu e o teu pai. A maneira que tu criou. Ele é maneira de ter essa coisa. Não, não, não. Quer? Quer? Vai correr atrás. Exato. Corre atrás bem, né? Corre atrás. Assim, você tem um filho, né cara? Como eu falei. Você acaba aprendendo muito mais com o teu filho do que ensinando o teu filho. Você não tem um manual, né? Você tem que aprender. Você tem que aprender a lidar com o teu filho. E é isso, né? Ser pai eu acho que é uma tarefa bem difícil, mas... Não é impossível. Não é impossível. Mas é difícil até porque o filho tem uma personalidade. O pai tem outra personalidade e assim vai, né? E o povo quer saber. Hum, manda. O cobrinha é vaidoso? O cobrinha... É, o cobrinha é vaidoso. Cobrinha é vaidoso. O cobrinha é vaidoso. Como assim, por dar um exemplo assim. Cabelo, botox... Seu cabelo não, botox não. O cabelo... O cabelo... O cabelo... O Vanderlei... O Vanderlei... O Vanderlei... O Vanderlei... O Vanderlei... Não, eu nunca botei botox nunca, nunca, nunca. E assim, me manter também, né? Que nem eu não tô competindo, mas eu tenho essa vaidade... Quem não gosta de ser... É... Assim, me manter em forma. Então eu gosto disso também, né? Cuidar da minha dieta... Uma roupa legal, pra se arrumar bem, comprar um negocinho legal... Exatamente. Essas coisas assim, né? Que eu acho que é normal. Todo mundo gosta de estar bem, né, Fabrinha? É, acho que a vaidade tem que saber o limite. Dessa vaidade, né? Mas eu acho que essa vaidade, assim, de você se arrumar, de fazer... Tá bem, se apresentar bem, eu acho que é legal. E outra coisa, a gente quer saber... Isso eu acho que ninguém te perguntou, que é difícil. Sobre o Kennedy, tudo bem, mas... É... Acho que eu já perguntei, né? Como esposo já? Como marido? Como é que a cobrinha como marido? É um cara romântico? É um cara que leva flores no tal dia, escreve carta, entendeu? Porque... Eu tô te falando isso aí porque a gente já fez várias entrevistas com várias pessoas, né? E o Lioto... Vou dar um exemplo. Dá um exemplo do Lioto. O Lioto a gente sabe que é 80-20. Sim. Pra Fabiola. Ah... Ah, é. Não, não. 80 em casa? Ah, é? O dragão? O dragão em casa virou uma lagartixa, rapaz. Mentira. Pula, 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 pula. É, é. Não vou falar a verdade. Mas é 80, por exemplo, 80-20. Como é que é na tua casa? Cara, em casa... Então vou fazer o seguinte, vou empatar com o Lioto. Não. Ah, 80-20? Vou fazer 80-20, então. Também? Também. E na academia? Na academia, de repente, eu vou fazer... 15, cobrinha 15. Porque ela faz toda... Ela que nem... Não, a Dani faz. Então por isso que tu tá falando. Aqui na verdade eu faço... Eu faço 10% a Dani faz 90. Boa, boa. Mas em casa mesmo que a gente quer saber em casa. 20. Eu sou 20% a Dani é 80. Mas que coordena a boca. É isso que eu quero dizer. Não é isso, né? Acho que tu não entendeu, velho. Ah... Quem coordena, quem coordena o negócio que cheio. Ah, você quer saber quem coordena em casa? É, quem coordena em casa. Pô, tá louco. E agora pra acabar então... Pra acabar que a gente tem um quadro... A gente tem um quadro que se chama hashtag cu de cachorro. Só que tem um hashtag cu de cachorro. Pode ser pra alguma pessoa ou pode ser pra alguma situação. Entendeu? Não tem que ser pra uma pessoa. A gente gostaria que fosse pra uma pessoa. Ah, hashtag cu de cachorro pro fulano. Entendeu? Pra dar um exemplo assim, Zé. Certo. Mas... Pode ser pra uma situação também. Então tem que falar toda a frase, né? Hashtag cu de cachorro pras pessoas que dão desculpas. Boa! Essa é boa. Desculpa é pra tudo. Qual é a situação? Exatamente. Por exemplo, aqui na minha academia meu aluno chegou atrasado e eu não pergunto pro meu aluno por que que ele chegou atrasado. Por quê? Eu não quero incentivar o meu aluno a me dar desculpas. Sim. E o cara que dá desculpas o cara já tá perdendo. Então, olha só. Se tiver teu problema fica pra você. Tudo certo? Eu não quero saber e vamos... Assim, o cara vai ficar dando desculpas. Você tá ensinando o cara a só dar desculpas. Eu cheguei atrasado por quê? Porque eu tô no trânsito. Por que não saiu mais cedo? Pô, furou meu pneu. Tá, mas... Então tem os desculpas, podemos mostrar na linha dos autossabotagens também? Também. As pessoas que se autossabotam. Se sabotam, né? Sim. Então é tudo o mesmo... Tá ali no mesmo nível. Então, mais uma vez... Mais uma vez... Hashtag cu de cachorro pras pessoas que dão desculpas. Então, desculpas. E aí, então, mais uma vez aí. Foi muito legal. Cobrinha, muito obrigado pela participação. Pô, prazer. Vamos fazer assim, então. Não, assim. Rousse. Pela participação. Foi muito legal de escutar um pouquinho. Conheço o Cobrinha há muitos anos. Ele contando disso aí. Coisas que eu nem sabia. E agradeço muito a tua presença no Verdun Visita. E é tudo nosso e nada deles. Hey! Hey! Opa! Osss! 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 Osss!